Olá pessoal, bem-vindos ao canal Anamá Capoeira, o canal que te ensina a tocar berimbau e outros instrumentos da capoeira. Eu sou a Anamá e hoje nós vamos começar mais uma série no canal, te liga nessa! O toque que nós vamos usar de referência para essa série vai ser o São Bento Rio Grande de Angola, mas você pode aplicar ele para outros toques da capoeira. A estrutura do vídeo vai ser a seguinte, numa primeira parte a gente vai sempre dar uma revisada no toque antigo, né? E eu vou deixar sempre o tutorial do toque na descrição do vídeo para quem não conhece ou quer ver o maior detalhe antes de aplicar ele na improvisação, né? E a segunda parte é colocar ele na base que a gente escolheu, ou seja, São Bento Rio Grande de Angola, Angola e assim por diante. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro toque da série! Agora vamos pegar frases ou partes dessas, né, para colocar no toque de São Bento Rio Grande de Angola. Música 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 Pessoal, obrigada por sintonizar nessa incrível jornada pelos toques antigos. Se você ainda não se inscreveu, não perca a chance e faça parte da nossa comunidade. Se surgiu alguma dúvida ou se quiser compartilhar suas experiências, pode deixar nos comentários, né, porque a gente está aqui para trocar conhecimento e crescer junto. Então a gente se vê no próximo vídeo. Salve! Música 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 Música